Eu discordo completamente da máxima que diz que envelhecer é sinônimo de sabedoria. Devo dizer que eu encontrei muito pouco homens velhos e sábios. A maioria dos homens sábios velhos que eu encontrei na minha vida já estavam mortos. Gente como Sigmund Freud e Carl Jung, por exemplo. O que a gente vê no que concerne a questão dos velhos, primeiro que esse termo não pode ser usado porque ele parece jocoso. O que eu particularmente acho inaceitável. Terceira idade, melhor idade, uma série de tentativas de se esquivar do processo de envelhecer são usados para disfarçar algo que parece ser um terror e não a culminância de um processo de vida, que é ficar velho. Eu não quero terceira idade, eu não quero melhor idade, eu não quero nada disso. Eu quero ser velho, é isso que eu quero ser. Eu quero sentir que o tempo passou e deixou marcas em mim. Eu quero olhar minhas experiências e perceber que elas são fruto de um tempo que eu vivi, que se estabeleceu em mim como conhecimento da vida e que amadureceu em mim, transformando-me em alguém velho, eventualmente muito velho. Isso não se opõe a um certo espírito de jovialidade, um certo espírito. Vejo muitas terapias voltadas para velhos que tentam recuperar um tempo que passou, fazendo dos velhos alguma coisa engraçada, que faz a gente rir e faz a gente se divertir. Mas tudo isso mostra o nosso pavor e o nosso pânico de envelhecer. E se há pavor e pânico em envelhecer, isso levanta uma suspeita sobre como nós vivemos a nossa vida e o nosso período de juventude, enquanto éramos novos. E é óbvio que se vivemos mal, temeremos muito mais o processo de envelhecer e nos agarraremos neuroticamente ao passado, tentando negar a presença do que está aqui e agora, que é a velhice, e inutilmente tentando recuperar o que passou, sem que se consiga recuperar o que passou. Então, acho que isso tem que ser revisto, acho que a gente precisa encarar o nosso processo de envelhecer, mas para que isso aconteça de verdade e a gente se sinta bem no processo de envelhecimento, a gente tem que ter clareza e consciência de que vivemos, erramos, derrapamos, fizemos os outros sofrerem, sofremos, abandonamos, foram abandonados, pecamos, arrodo, mas nos arrependemos. E isso significa, para mim, compreendemos os motivos pelos quais agimos dessa forma, numa combinação espetacular entre biologia, instinto e psicologia emocional, história de vida, numa combinação harmônica e instável, mas perfeita por isso mesmo. Eu me lembro que eu rezava a Deus, muitas vezes pedindo que eu envelhecesse, porque eu tinha a impressão de que alguma coisa muito interessante existia na velhice, alguma coisa que eu queria ver, a OMS acha que eu não estou velho, mas eu me sinto bem velho, bem velho, muito velho, gosto disso e isso não rouba a minha alegria de viver, nem a minha juventude e nem meu espírito jovial, eventualmente até de um menino. Pelo contrário, eu sinto que a experiência de envelhecer me enche de vida, não de morte. Me enche de vida. Então, eu queria fazer esse depoimento. Eu tenho assistido, muitas vezes, a velhice ser experienciada com tristeza, como abandono da família, não vejo porquê, se precisa cuidar dos velhos, a menos que estejam com problemas físicos. Eu acho que envelhecer sozinho, consigo próprio, entretido com a riqueza extraordinária que o mundo interior nos brinda, é fantástico. Acho horroroso essa coisa de estar velho e estar tendo que morar com o filho ou o filho tendo que morar com os pais, porque eles se tornaram crianças inseguras, temerosas. Acho que envelhecer assim não é legal. Acho que a pessoa, quanto mais envelhece, mais quer estar com ela própria. Mais não teme aquilo que está por vir. E mais precisa desse tempo de estar consigo para desfrutar de si e da vida. Acho que o velho que amadurece não se submete a situações quase vexatórias de tentar resgatar uma juventude equivocada. Mas, como disse, tudo isso se ocorre porque algo falhou naquele momento em que se deveria ter vivido o que se deveria viver. Obrigado. 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 Obrigado.